Música Filho de Camponês, o seu canal de confiança Senhores e senhoras, sejam todos, todas e bem-vindas a mais uma edição do canal Filho de Camponês, o seu canal de confiança Eu sou o professor Antônio da Afroesport e vou estar contigo aqui neste programa Para orientar sobre atividade física e exercícios físicos para você fazer em casa E também traremos várias novidades como análises de jogo em futebol, basquetebol e outras modalidades esportivas Sem esquecer aqui em mandar alguns abraços para o pessoal de Angola que nos acompanha E continue acompanhando os conteúdos do Filho de Camponês, o seu canal de confiança mais uma vez Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, se inscreva, curte, deixa um joinha e partilhe Leva essa informação para todo mundo, certo?